Fala aí pessoal do canal Engenharia na Prática, mais uma vez engenheiro Elber Am, mais uma vez passando aqui para chamar você, olha só, pessoal aqui da obra acabou, isso aqui é um equipamento estação total, eu vou até mostrar para vocês aqui, é um equipamento onde os topógrafos, eles utilizam aqui para fazer as marcações, onde o topógrafo faz aqui a marcação com as coordenadas do projeto, do nosso projeto estrutural, ele faz aqui a marcação, inclusive eles estão finalizando aqui, olha os pontos aqui, foram todas, mais de 70 destaques foram locadas, eles estão marcando aqui agora com a cal, que é exatamente onde a máquina vai furar, inclusive a máquina ali já preparada para amanhã realizar os furos, inclusive finalizamos já o nosso muro de arrimo lá no fundo, o muro de arrimo no sistema de alvenaria estrutural, então você que me assiste mais uma vez aqui, eu quero chamar você, arquiteta, arquiteto, engenheira, engenheiro, você que está aí no mercado, recém formado, sem experiência, nunca fez estágio, nunca pegou uma obra, não conhece as etapas de uma obra, e aí você é recém formado, você tem que pagar, ainda tem que pagar a faculdade, fez um financiamento, e aí você vai trabalhar para uma construtora, você vai trabalhar para um escritório de arquitetura, e querem te pagar aí, míseros aí, R$1.800, R$2.000, R$3.000, quando não, PJ, querem pagar aí para o PJ, pessoa jurídica, R$5.000, R$6.000. Pessoal, você não pode se sujeitar a esses salários ridículos que são oferecidos, tá? Por isso, eu quero convidar você para esse mercado lucrativo de gestão de obras, tá? Mercado como esse aqui que nós estamos, ó, para você acompanhar, para você aprender todas as etapas de uma obra. Agora, é isso que o engenheiro Elber, do canal Engenhar na Prática, do nosso curso gestor de obras na prática, estou convidando você para fazer parte. Nós temos um mercado, um mercado altamente lucrativo. Hoje, hoje, um engenheiro, um arquiteto, que administra, pelo menos uma obra desse porte aqui, duas, três obras desse porte aqui, você faz mais de R$20.000,00 trabalhando sozinho. Claro, organizado, tudo certinho, seguindo as normas, você consegue administrar até três obras iguais a essa. E aí, eu te pergunto, aí você vai ficar sujeito aí a ficar trabalhando a troco de R$2.000,00, R$3.000,00 aí, para as pessoas ficarem explorando você em construtora, em escritórios de arquitetura? Por isso, mais uma vez, eu convido você aí, arquiteto, arquiteta, engenheiro, engenheira, vem para esse mercado lucrativo, só que você precisa aprender, você precisa aprender todas as etapas aqui. Ali, por exemplo, mais uma hora, ali nós finalizamos o muro de arrime, que já foi feito a parte do aterro. Aterrou na semana passada, vamos iniciar a segunda fase aqui. A locação das estacas já foram feitas pelo topógrafo, a máquina chegando aqui já para realizar as furações amanhã. A máquina chegando aqui, ela está ajeitando, final de tarde aqui, para amanhã ela iniciar as escavações. De todas essas, são aqui em torno de mais ou menos de 70 a 80 estacas. Então, eu chamo você, engenheiro arquiteto, chamo você, para que você faça, para que você monte a sua própria construtora, que você possa montar o seu escritório de engenharia, seu escritório de arquitetura, para que você venha administrar obras. Mercado altamente lucrativo, mas para isso precisa aprender as etapas. Você vai participar aqui durante dois anos da nossa websérie, você vai acompanhar essa obra até o final. Até o final, até o final dessa obra aqui, você vai apresentar todos os conceitos que nós estamos mostrando aqui. Então, não perca tempo, as nossas turmas, elas vão, agora nós vamos ter a nossa imersão. Mercado altamente lucrativo para arquitetos e para engenheiros. E essa imersão será no dia 6, 7, 8 e 9 de junho. Então, guarda aí na sua agenda, 6, 7, 8 e 9, a nossa imersão, mercado altamente lucrativo para arquitetos e para engenheiros. Então, é isso que eu, logo mais, acompanha, continua acompanhando o canal Engenharia Prática, continua acompanhando lá o Instagram, Engenharia Prática Underline Oficial, para você vir fazer parte aqui do nosso treinamento, do nosso curso Gestor de Obras na Prática, que é o curso que fala realmente a verdadeira prática da engenharia. Arquiteto, arquiteta, engenheiro, engenheira, vem comigo, eu vou qualificar você. Mercado, ó, mais de 20 mil reais aí, administrando três obras. É isso que está esperando você, hein? Vem!